Treino em Foco, qualificando seu treino e hoje nós vamos contribuir e ajudar com o Daniel Biocchini que nos fez uma pergunta sobre treinamentos para iniciantes. Acompanha a postagem do vídeo. Como eu já fiz na chamada, já chamei a atenção de vocês, nós vamos responder ao Daniel Biocchini sobre uma questão que ele nos colocou, que pelo que deu para entender pela mensagem do Daniel, ele disse que começou um programa de treinamento na musculação, ele é iniciante, não fazia nada, não fazia uma atividade de musculação TRP anteriormente ao início do trabalho e ele iniciou com série única, fazendo parcelamento aí dele e questiona se a gente interpreta isso como uma estratégia adequada para o trabalho de iniciante. Bom, Daniel, os demais seguidores que têm a mesma dúvida sobre o treinamento de iniciante. Alguns processos, alguns conceitos de treinamento valem para o indivíduo avançado de anos já de experiência no TRP, um atleta, mas valem também para o iniciante. Ou seja, a capacidade da carga tem, o primeiro princípio, que a capacidade da carga tem que estar adequada às condições de treinabilidade atuais do indivíduo. Quando eu falo isso, eu me refiro ao quê? Uma pessoa que tem anos de treinamento, obviamente a carga total de treinamento, eu não me refiro só aqui à quilagem, mas a carga total de treinamento dela deve ser muito mais avançada para que possa ter um efeito de estimulação, por exemplo, da hipertrofia muscular de forma adequada. Mas estamos falando de uma pessoa que tem anos de treinamento e tem uma capacidade de suportar carga absurdamente elevada. Comparando com o indivíduo que está iniciando, que não fazia anteriormente o treinamento resistido com peso, obviamente essa capacidade de suportar carga no indivíduo que treina anos é muito, muito maior do que o indivíduo que está iniciando. Então esse princípio de carga que está adequado à capacidade de treinabilidade do indivíduo vale para o avançado e vale para o iniciante. Então nós temos que analisar se uma série única parcelada em A e B estaria dentro dessa condição adequada. Como o Daniel não colocou mais dados para não a sobre o treino dele, fica difícil a gente interpretar. Mas de qualquer forma, nós no Treino de Foco, nós temos uma forma de pensar um treinamento para iniciante. Nós vamos colocar aqui um esboço dessa forma de pensar um treinamento para iniciante em linhas gerais. Lembrando que cada treinamento tem as suas especificidades, deve ser colocado em forma específica. Mas aqui agora nós vamos colocar em linhas gerais para que vocês entendam isso. Então vejam bem, primeiramente série única se refere a se fazer uma única série para cada exercício. Nós não entendemos isso como mais adequado. Nós entendemos que talvez em duas, três séries possa dar um volume de repetição muscular do exercício mais adequado. Até porque nós temos que pensar assim, o que seria mais importante no treinamento iniciante, para o indivíduo iniciante? A coordenação motora e a técnica de execução do exercício são fundamentais nesse processo inicial. Por quê? Porque se o indivíduo entender bem e conseguir gerar uma consciência corporal adequada para a execução da técnica, de uma forma mais precisa possível, juntamente com uma coordenação detalhada do movimento a executar, esse indivíduo ao longo do tempo, ele tende a manter uma ótima execução do treinamento, mesmo que nós venhamos a aumentar as cargas de trabalho exigidas dele durante o treino. Então o iniciante, a prioridade que nós entendemos, number one desse iniciante, é fazer um trabalho de coordenação, propriocepção corporal e ajuste da técnica de execução. E as cargas de trabalho nesse primeiro momento devem permitir essa capacidade. Então, aumentar o número de séries de uma para duas ou três, passa a ser interessante pela própria repetitividade do movimento que vai ter que ser executado. Com isso, a tendência desse indivíduo iniciante a aprender e nós, profissionais de educação física, podemos corrigir de uma forma mais precisa a técnica de execução, aumenta a possibilidade de isso ocorrer. Por outro lado, é interessante não fazer um treino de volume muito longo, que vai gerar um certo cansaço, um certo aumento da, uma certa acidose muscular, um aumento da acidose muscular e isso vai corroer a capacidade desse iniciante em fazer exercício. Lembrando que esse iniciante ainda não tem uma capacidade mental também, de alta concentração no treino, normalmente isso acontece, e também não tem uma capacidade mental de suportar ainda uma carga de desgaste significativo nesse começo do treinamento. E aí acaba por deturpando justamente o que é mais importante, coordenação motor e a técnica do movimento. Então, um volume muito longo de treinamento também passa a não ser interessante. Então, poucos exercícios, normalmente multiarticulares, rodando em torno de seis a nove exercícios por sessão de treinamento, nós trabalhamos de duas a três séries, com intervalos relativamente grandes entre os exercícios. Quando eu falo relativamente grande, eu penso em um minuto de intervalo, talvez dois minutos de intervalo, talvez até um pouco mais de dois minutos, dependendo da pessoa, isso tem que ser ajustado. Uma ordem de exercício que não venha a sistematizar um trabalho sobre uma determinada região muscular, até pelo contrário, uma ordem de exercício que venha a alternar os grupos musculares trabalhados, então parte superior do corpo, região do abdômen, vai para a parte inferior do corpo, volta para a região do glúteo, vai para ombro, aí vai para a região do lombar, quer dizer, alternando os grupos musculares e lembrando que a seleção dos exercícios é interessante ser os exercícios compostos, multiarticulares, para pegar vários grupos musculares ao mesmo tempo e também induzir, estimular fortemente a capacidade coordenativa a esse movimento. Então, nesse primeiro momento, também não entendemos como adequado um parcelamento do treino em A e B. Entendemos como uma sessão única, bem executada. Lembrando que todo o processo de treinamento, desde o iniciante até o extremamente avançado, todo o processo de treinamento visa a quebra da homeostasia. A gente já comentou sobre isso na segunda-feira, sobre a fisiologia do treino. Homeostasia são condições relativamente estáveis do organismo sobre critérios fisiológicos. Então, se a gente pensar em hipertrofia, que é o que normalmente o pessoal se interessa mais, nós temos uma homeostasia do tecido muscular, um estado de equilíbrio funcional do tecido muscular. E o treinamento e a carga de treinamento busca o quê? Gerar uma micro lesão tecidual, um dano tecidual, e esse dano tecidual nós temos que interpretar que fisiologicamente, ele está quebrando a homeostasia do tecido muscular e essa quebra da homeostasia é extremamente importante. Porque ela, esse catabolismo proteico, essa quebra da homeostasia muscular do tecido é que vai permitir o estímulo para a compensação das perdas e a supercompensação. Ou seja, que vai permitir o ganho através do tempo de tecido muscular. Ou seja, que vai permitir o aumento da hipertrofia muscular ao longo do tempo. Então, você tem um estímulo para isso, e esse estímulo é a quebra da homeostasia do tecido muscular. Para isso, a carga de treinamento tem que estar adequada. Então, mais uma vez, tanto para o indivíduo avançado, que tem um parcelamento em A, B, C, D e E, por exemplo, quanto para o indivíduo que está iniciando, essa carga de treinamento deve causar quebra da homeostasia. Lembrando que a capacidade de treinabilidade fisiológica em sustentar a carga do indivíduo iniciante, como eu disse antes, é totalmente diferente do indivíduo avançado. Então, obviamente, a carga que é capaz de quebrar a homeostasia para o iniciante é uma carga de treinamento muito mais baixa do que o indivíduo avançado. Isso é o que se precisa ter, em linhas gerais, para um indivíduo que esteja iniciando e que não tenha experiência prévia no trabalho do treinamento resistido com peso. Que ele inicie, então, com o processo inicial, e esse processo inicial tem uma carga adequada para quebrar a sua homeostasia, tanto quanto a carga adequada do indivíduo avançado. Só que nesse indivíduo iniciante a carga é bem mais baixa e a gente colocou algumas linhas gerais de se pensar. Então, não vejo como interessante um parcelamento no começo. Esse parcelamento terá que ser executado, com certeza, mas mais à frente, quando as cargas começarem a ganhar um vulto maior, um volume maior de quantificação dessas cargas, terá que ser, obviamente, parcelado treinamento. No primeiro momento, não vejo como interessante, como também não vejo como interessante a execução de uma única série por exercício. Então, aqui, a gente fez hoje o treino de foco qualificando o seu treino, tentando responder um seguidor, que também vários outros seguidores fizeram perguntas na mesma direção, na mesma temática. Como a gente não tem condição, volto a fazer isso, de responder a todos, a gente está fazendo isso, juntando algumas perguntas que são similares, fazendo uma resposta que, embora seja a única, com um seguidor mais direcionado, ela também tem links com várias outras questões que estão sendo voltadas para o treino de foco. Espero que a gente tenha conseguido justificar a nossa linha de pensamento. Lembrando bem que outras linhas de pensamento também são possíveis de serem colocadas, mas nós trouxemos a nossa e justificamos o nosso pensamento, em termos aqui do que é mais importante para o iniciante. Espero que vocês tenham estendido a lógica, discutam o treinamento de vocês sempre com o profissional de educação física, que orienta o treinamento, levem as ideias do treino de foco para esse debate e ouçam com muita atenção os argumentos e as justificativas do profissional de educação física que orienta o seu treinamento. Isso é fundamental. É isso que o treino de foco tenta fazer na quinta-feira, qualificar o seu treinamento trazendo uma ideia nova que possa ser pensada, refletida dentro do seu treinamento. É isso, pessoal. Aguardo vocês na próxima quinta-feira em mais um Qualificando o Seu Treino. Um grande abraço. Até lá. Então, essa era a ideia, há algum tempo atrás, em que nós teríamos que fazer o teste de URI, estabelecer um valor máximo e, a partir desse valor máximo, calcularmos percentuais para diferentes formatos de objetivos de treinamento. Desde o trabalho de força, passando pela hipertrofia e resistência, até um trabalho de potência. Muito bem. Qual é o problema...